E aí pessoal, beleza? KF aqui com vocês no 3DM e hoje eu tô aqui com o... Sanoj! E hoje a gente vai falar de... Warhammer! Massa! E aí, Warhammer? Kai, Warhammer! Jogão, né? É? Eu não conheço, assim, nunca joguei. Nunca jogo, não. Hum, eu joguei pouco. Galera, eu tô entrando no hobby e consegui esse material e eu queria fazer um vídeo pra vocês falando a respeito do que eu adquiri, que é o Starter Set, material da 8ª edição de Warhammer. Porra, bicho, 8ª edição. É um negócio antigo. Não, é. Tem uma galera loucaça por isso aí que vive de arrumar e pintar essas miniaturas. É, porque na realidade é um hobby que vai muito além do jogo, né? Você não compra a miniatura de Warhammer só pra você ir pro jogo de tabuleiro onde um exército mata o outro. Porque na realidade, como você tá vendo aí no vídeo, as caixas de Warhammer, elas trazem as miniaturas desmontadas. Então, assim... Parece como vinha os carrinhos do Comandreação, né? A gente tem que montar, né? E é desse jeito, assim. Pois é. Um pouquinho mais simples. Pois é. Assim, é um quebra-cabeça, só que não é uma coisa assim... nível card, não. Com a orientação que vem nas caixas, você vem dando uma olhadinha e sem muita cabeça, você encontra o passo a passo de como montar as unidades. Então, assim, dá trabalho? Dá. Mas tem o seu prazer, garante a sua satisfação pra quem gosta. Então, assim, eu queria fazer, trazer pra vocês a minha opinião a respeito do que seria bom pra começar, o que eu acho, assim, que não é o momento pra quem tá começando. e falar um pouquinho sobre o que é Warhammer. Tá bom, tá? Então, eu quero perguntar uma coisa. O que é Warhammer? Warhammer é um jogo que utiliza miniaturas em vários modos diferentes. Então, é Wargames. É Wargames, ok. É Wargames, ok. Tá? Então, o que muita gente que se interessa por Warhammer já deve ter visto são batalhas em que você utiliza uma mesa bem grande, aproximadamente 2m por 2m, em que você vai estar utilizando exércitos que numa contagem de pontos, você vai ter 2.000 pontos. E pra você ter noção do que é 2.000 pontos, eu coloquei aqui na nossa mesa um exército de 200 pontos e outro exército de 200 pontos. Então, assim, se a gente escalonar isso... 10 vezes mais, né? 10 vezes mais. 10 vezes mais. 10 vezes mais. É miniatura pra caramba. Tá? Então, assim, Warhammer, Warhammer 40k. 40k, 40.000. Warhammer 40.000, 40.000. O ano... É referente ao ano. Isso. Aonde... Não é o preço. Não. É um pouquinho menos. Referente ao ano, na história do cenário. Sim. Então, Warhammer começa lá nos anos 80, com um jogo em que você tinha tudo que a galera gostava. Você tinha fuzileiro espacial, com armadura gigante, com espada motosserva, com arma completamente destrutiva, com arma laser. Então, é um Warhammer de... Do... Parece StarCraft. StarCraft veio depois. Há uma lenda, que eu não posso confirmar na cidade, de que a Games Workshop, a dona de Warhammer, tinha contratado a Blizzard pra produzir um jogo de Warhammer. E, por alguma desavença, a coisa não funcionou. Então, se em StarCraft você tem um fuzileiro espacial, que é um cara que tem uma armadura colada nele, é porque isso veio de Warhammer. Eu sempre achei parecido. Porque eu consegui até aquelas animações, aqueles mini-vídeos de apresentação do StarCraft. Pois é. Eu achei parecido. Pois é. Olha aí. Então, Warhammer foi pioneiro em muita coisa. Ele é um jogo de ficção científica, onde você tem um pouco de deuses do caos, deuses malignos, com demônios e soldados corrompidos. Onde você tem um imperador que tenta proteger a humanidade espalhada pela galáxia. Mas que esse imperador tá semimorvo. Então, pra esse cara se manter vivo, o imperador tem toda uma estrutura pra manter essa energia psíquica ativa. E aí, são sacrificados mil alvos por dois dias. A escala. É doideira, né? É. Porque a escala é gigante. Se você vê o ano 40 mil e você entende que a humanidade se espalhou pela galáxia, você tem a humanidade na escala dos trilhões de pessoas. Eu acho que vale. E aí você tem mundos e mundos e mundos e tem uma história extremamente rica. Então, você se interessou pela história, você acha o jogo legal, acredita que as minhas coisas são bonitas e vale a pena montá-las e depois pintá-las porque elas vêm sem pintura. É. E aí você quer jogar. Tá. Vou começar por um. Na oitava edição, uma das primeiras caixas que foram lançadas foi a caixa Nomofir, que é essa daqui. Em questão de custo-benefício, pessoal, é a caixa que, na minha opinião, vale 100% a pena. Por quê? Porque ela traz pra você mais de 30 miniaturas, precisamente 31 miniaturas. Ela traz dois exércitos prontos. Não precisa você se preocupar muito com a configuração desse exército. Mas são dois exércitos de humanos ou tem algum tipo de monstro nessa janela? Tá. Você vai ter um exército de ultramarins, que são soldados, usileiros espaciais, devotos do imperador. E você vai ter um exército misto de espaciais, marinhos, rompidos pelo mal, pelo deus do caos. São essas miniaturas aqui do outro lado. E, junto com essas miniaturas, você vai ter alguns demônios. Certo. E um veículo. Tá. Então, dá pra você já ter material pra jogar. Nessa caixa, vem o manual de Montasmo de Futuros. Eles chamam de... O Warhammer, por ser antigo, ele tem toda uma nomenclatura bem trabalhada já. Então, você tem um livrozinho de codex, que ele traz fragmentos de história do Warhammer. Então, aqui dentro, você vai encontrar falando sobre o que é esse grupamento do Space Marines. Você vai encontrar falando sobre o que é esse grupamento do caos. Você vai encontrar falando sobre, inclusive, como é que você vai pintar essas miniaturas. Porque eles se preocupam com isso também, né? O Warhammer, ele não é só a venda da miniatura. Então, eles te dão, ali nos workshops, eles te dão um suporte muito grande. Porque eles têm parcerias com fábricas de tinta. Como, por exemplo, essa caixinha aqui, que ela tem seis tintas. Ela traz três miniaturas junto com ela. São miniaturas que são padrão de Warhammer. Então, elas não são miniaturas meramente ilustrativas. Elas vão te ensinar o básico sobre como montar. Porque a forma de montar elas é bem fácil. Ela vem aqui com câmeras pra você encaixar. E aí, na caixinha com as tintas, vem seis tintas. Um pincel que é padrão internacional. Pessoal, o pincel é muito bom. Pra quem curte pintura de miniatura, eu adoro pintar miniatura. Então, assim, é um material muito bom. As tintas, elas são de uma qualidade que o Brasil não tem igual. É que esses materiais vêm de onde? Isso vêm da Inglaterra. Hum, tá. Então, assim, passei a falar da caixa de tintas, mas já falei a respeito do Pnodografia. É um material que eu recomendo. Mas não tem nada de material de pintura aqui? Não, aqui não. O material de pintura é nessa caixa... Isso. Isso. O material de pintura é nessa caixinha. E tem outras caixas com outras cores e outro tipo de miniatura. E esse tipo de miniatura, desculpa interromper, mas esse tipo de miniatura, ela carece de prime ou não é direto? Eu recomendo pintura com prime. Tá. E aí, a pessoa tem que pensar nisso também, né? Isso. E qual o material nisso aí? Qual o tipo de prime que você usaria pra isso aí? É... Prime spray. A latinha de prime spray. Convencional. Não tem problema não porque esse material é PVC. Ele é bem resistente, então você não precisa se preocupar. Ah, eu vou ter que usar um prime de tinta que seja a base d'água. Certo. Não. Você pode comprar um prime normal mesmo e aplicar lá que ele não vai porroer. O solvente do prime não vai porroer a miniatura como pode acontecer com miniatura de borracha. Esse material é um PVC de extrema qualidade. Você pode dar uma olhada nas miniaturas que tem aqui sem pintura. Que o nível de detalhamento... É absurdo. É muito bom. Isso aqui não é impressão 3D não. Isso é injeção, né? Isso é injeção. É injeção. Não é impressão 3D. É injeção. É quase nada. Ou menos assim de detalhes, né? Realmente, ó. Impressionado. Eu não vou isso não. E assim, muita gente se assusta, cara, com um... Ah, mas a miniatura é difícil de montar. Ela tem uma quantidade de peças muito absurda. É. Eu fiquei com medo quando eu vi isso aqui. Isso varia muito. Por exemplo, é... Aqui, nesse Explore, né? A moneclaturazinha pra... A gradezinha onde tem as peças. É... Você tem aqui um demônio e ele tem duas peças, basicamente. Só um braço extra que você vai colar aqui do lado. E a base que você vai colar aí embaixo. E elas... Faz o boneco inteiro. Mas elas são... Já tem até um encaixezinho, né? Com o local do tinta e tudo? Algumas. 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 A caixa de tinta, ela... Ela é... Ela segue o padrão de fácil montagem. Porque ela é instrutiva. É pra ensinar... É que eu venho pro tiro o braço ali e já colocou muito boa, né? Essas aqui, elas vêm com a superfície lisa. Pra você colar a peçazinha naquele local. E aí a cola é a cola de contato. Aquela cola... É... Aquela cola instantânea. Sim. Pra gente não fazer propaganda... E não vem com as bases. Vem com as bases. Então você tem um saco. As bases já... Troquinhas. E pras miniaturas que tem um diferencial. Você tem uma base... Média e uma base... Grande. Perfeito. Só que existem unidades dentro desses exércitos. Que elas ficam com as bases bem maiores. Tá? Então... É... Nessa caixa. Nesse Star T7. Você tem... As miniaturas. As bases. Um jogo de 6 dados pequenininhos entre 6. Você tem uma fita. Porque as unidades se movem em polegadas. Você tem um... Um... Terreno de papel. De boa qualidade. Impressão de alta definição. E... Uma parte da caixa se torna cenário de jogo. Então realmente... Nessa caixa. Se você quer começar o Rob Mohamed. Aqui tem tudo o que você precisa. Tá? Nessa caixa aqui. E aí... O Vinícius vai estar colocando aí embaixo. Coloca pra você conseguir. Porque assim... É... Esse material. Ele não chegava no Brasil. Ele não vinha pra cá. E agora... É... Que vende usável. No Brasil. Uma miniatura dessa. Com 45, 50 reais. E essa daqui... Isso aqui, cara. Isso aqui é uma miniatura básica. Sabe? Isso aqui é uma miniatura básica. 45, 50 reais. Completamente diferente do valor de uma miniatura de D&D. Que você compra a miniatura de D&D. Por 25. Depende da miniatura. Depende da miniatura. Você encontra até mais barato. Você encontra até mais barato. Então assim... O Mohamed era muito caro. E hoje já não é mais tanto. Porque a Games Workshop. A D&D, o Mohamed. Ela tá com a ideia de abrir novos mercados. Então eles estão... Implementando novos modos de jogo. Onde você não precisa ter... Os dois mil pontos pra você jogar. Então... Nessa perspectiva de você não precisar ter mais. Os dois mil pontos pra você jogar. E... Abrindo a mente pra novos formatos de jogos. A Games Workshop lançou... O que eles chamam de Kill Team. E Kill Team Commander. Então no Kill Team. Você pode jogar... A partir de 100 pontos. Onde você vai pegar aproximadamente 5 miniaturas. Elas vão chegar a esses 100 pontos. Onde você vai ter um leader. Você vai ter... Soldados com especialidade. Você vai ter ali um veteran. Um sniper. Um... Especialista em demolição. Que vai ter uma arma bem grandona. Você vai ter um lança-chamas. Então... Miniaturas com habilidades diferentes. Pra você ter... Formas diferentes de jogar. Dentro do mesmo time pequenininho. Aonde você vai ter objetivos. Então você vai sair de um lugar no mapa. Vai pra outro lugar no mapa. Você vai... Pegar um refém e levar pra outro canto. Uma nave vai descer ali. E você tem que chegar lá pra fugir. E o outro exército. O exército do outro jogador. Vai tentar te impedir. Ou vai tentar cumprir outro objetivo. Enquanto você tá tentando fazer o seu. O cenário é bem menor. O que dá pra você jogar em mesas. Utilizando apenas o play match. Você não precisa ter aquela... 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 Estrutura de diorama. Super trabalhada. Que você vê o pessoal mais antigo que já tem. É uma coisa mais impressionada. Né? Então assim. Inclusive tem até campeonato. Pra Kill Team. E tem o Kill Team Comanda. Que você já joga rápido de 200 pontos. Que é um exército de aproximadamente 10 ou 11 miniaturas. Então assim. Dentro de Warhammer você tem muitas, muitas, muitas facções. Então deixa eu ver se eu entendi. Então Warhammer você tem a proposta do... Do colecionismo. Que você... Que você... Tem o lance da atividade lúdica. De você pintar e fazer suas coisinhas. Pelo que eu sei. Assim. Pronto. Você pode customizar as miniaturas. Bastante. Misturar a peça de uma a outra. E uma coisa importante. KF. Dentro da caixa. É... Vem sobrando peça. Então. Se você quiser. Você pode colocar uma cabeça diferente. Legal. Pra cada uma das miniaturas que você tá montando. Você vem com... Com... Com armas. Sobrando. Pra você montar. Ou várias miniaturas. Como fazem parte do mesmo pelotão. Ou cada miniatura com arma diferente. É... As miniaturas de Warhammer. Mas eles são bastante customizáveis. No que eles se referem a aparência. E uma coisa muito emblemática. Que eu acho muito bonito. Nas miniaturas de Warhammer. Principalmente os space marines. Sejam eles os devotos do imperador. Ou os corrompidos pelo caos. São as ombreiras. Elas são bem grandonas. E elas são muito trabalhadas. Então. Elas contribuem. Junto com a cabeça da unidade. E com a arma. Aquela porta. Para conferir uma identidade. Muito particular. Para cada uma das miniaturas. E isso é muito legal. Então. Dentro dessa proposta. Você tem a miniatura. Que você pode educar. Utilizar. Colocar. 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 Seu maquete. Seu diálogo. Tem a questão dos terrenos. Que eu vejo o pessoal. Sim. Trabalhando assim. De representação. E de. Das escadas. Né. Das texturas. De plantas. De rochas. Sei lá. De nave. E tal. Mas. O jogo. Essas regras. Essas regras. Você só consegue. Se você comprar caixa. Ou você tem essa regra dependente. Ela é disponibilizada. Ou é um livro. Que você tem que comprar por fora. Já para ter esse manual. Certo. Se a pessoa quiser aprender a jogar. Se quiser. O jogo em si. Como é que ele vai conseguir isso aí? Com essa mudança de mentalidade. Da Game Workshop. Facilitou bastante. Antes você precisava adquirir. Antes você precisava ter um livro. Com um códex. Com as regras do jogo. Você precisava. De preferência. Conhecer alguém que já jogasse. Porque tinha muitas regras. Que acabavam dificultando o aprendizado. Afinal de contas. É um jogo. É um jogo. Que só acrescenta. Detalhes. Há 30 anos. Então assim. Tem um conjunto de regras. Bem complexo. Né. É. Eu confesso para você. Mas eu estou aprendendo a jogar. Né. Mas como é que você consultou essas regras? Foi aqui? Pronto. Hoje. A Game Workshop disponibiliza. É. Um canal. Que é a Game Workshop TV. Claro. No Youtube. Onde eles ensinam. Tudo sobre o jogo. Eles ensinam. A pintar miniatura. A montar miniatura. A montar cenário. E a jogar. É. Hoje. Você já pode comprar caixas. Como essas aqui. Em que não vem livro. Dentro delas. Vem só as miniaturas. E o nome. Como montar. Porque você já encontra. As regras. Disponível. Em PDF. E disponível. Nas videoaulas. Lá. No canal. Específico deles. O canal oficial deles. Legal. Qual é o problema de Wuhan. Para nós. Brasileiros. Que. Temos a preguiça. De aprender inglês. Que não está traduzido ainda. Certo. Então. Se você tem dificuldade com inglês. Leve isso em consideração. No momento. De querer entrar no Google. Porque. São muitos termos. Sem tradução. Sim. São. São. Histórias. Que se você quiser se aprofundar. Você vai ter que. Encontrar uma forma de traduzir. Ou alguém para traduzir para você. Ou você se esforçar. E o jogo te ajudar a progredir. Né. Porque aprender uma nova língua. É algo importante. Sim. Tem o inglês hoje em dia né cara. Tem tudo né. Pois é. Então assim. Se você está conversando. É. Eu recomendo para você. Esse material. Como eu já falei. Esse material. O material de expansão de jogo. Então. Essas caixas. Elas vão te dar opções. Diferentes. De facções diferentes. Que tem dentro do jogo. Então. Aqui você tem. É. Caos Marins. Aqui você tem. Space Marins. Os Caos Marins foram corrompidos. Isso. E aí você tem. Quatro deuses. Do caos diferentes. Essa caixa é uma caixa bem genérica. Você pode dizer. Que eles foram corrompidos. Por qualquer um. Dos quatro deuses. Né. Nessa outra caixa aqui. Você tem o deus. Nervo. Que é como se fosse. O deus da vida. Da morte. E. Ele brinca com essa questão. E isso é o pico também. Com doença. Aqui é o bem contra o mal. Aqui está pronto. Para você. Ah. Isso. Aqui é expansão. Certo. São caixas extras. Isso tudo é material da 8ª edição. Né. Só que você tem. Dentro do. Do. Do contexto de jogo. Você tem. Os elfos do espaço. Você tem. Os comunistas do espaço. Que é império vital. São os alienígenas. Que acreditam no bem comum. Você tem. Alienígenas. Que vem de outra galáxia. Que eles são. É. Uma espécie de um ambiente coletivo. E se parece muito com. Os. Os. Insetos de tropas estelares. Você tem. É. Os quatro deuses do caos. E as unidades. Que tem as suas diferenças. Por conta. Da influência desses deuses. Que conferem poderes especiais. A eles. E. Tudo isso. Faz com que o jogo. Seja. Muito grande. Então. Não dá. Para você. Dizer assim. Ah. Eu vou comprar. O Ornambé. Você de tudo. Até porque. Talvez. Você não goste de tudo. Mas. Também não precisa de tudo. Também não precisa de tudo. Então. Assim. O meu índice de satisfação com o jogo. É muito grande. E. É uma coisa que eu queria já. Há muito tempo. Mas eu não encontrava no Brasil. É. É. É um preço justo. Tá. Eu acho. Ainda um pouco caro. É um preço justo. Mas a coletiva. Pode assustar né. É. Se a gente parar para pensar. Que nessa apresentação aqui. A gente tem alguma coisa um pouco. De 1400 reais. Assusta um pouco. Pô. Perfeito. Para um joguinho de bonequinho né. É. E para jogar RPG. Tá. A usabilidade das miniaturas. Usar elas em outros contextos. Claro. Vai na tua criatividade. Por exemplo. Isso aqui. Poderia caber para o Space Dragon. Sim. Né. Starfizer. Sim. Poderia ser utilizado. Reino de ferro. Reino de ferro. Reino de ferro. E cara. Você tem que fazer algumas. Algumas concessões aí. Dá. Dá. E para quem gosta. Brasileiro. Gosta muito de sistema próprio. Né. De cenário próprio. De criar o seu cenário. Claro. As miniaturas são incríveis. Tá. Você criar histórias demais. Pegando inclusive as ideias. De Warhammer. Vale. Então. Na minha opinião. O material é a comunidade. É. Cara. Eu achei que isso aqui. É uma mistura de. Doom. Como é que é o nome daquele. Dears of War. Já vi o Dears of War que tem né. Parece isso com o Dears of War. Com Starcraft. E. Nossa. Assim. As miniaturas me chamam muito a atenção. Pela qualidade. Que qualidade excelente. É muito detalhe. É. Não é aquela miniatura que você vê que ela. Ela é produzida em massa obviamente. Mas não. Não é aquela coisa que perde qualidade. Ela. Derulando um. Um tempo. Eu acho que até o maior limitador desse tipo de rock pra mim. Acho que seria o tempo. Não é que o dinheiro não seja importante. Mas. As vezes você tem o material. Você faz aquele esforço. Compra. Mas você não tem o tempo de. Pintar. Não tem o zelo e tudo. É. Difícil encontrar. O material. Ensinando. Essa cultura. No português. Também tem dificuldade na língua. Mas. Em termos de qualidade. De material. Que eles te dão. É. Em termos de definição. Detalhamento. Eu achei. Eu achei sensacional. Pelo texto que você falou. Da quantidade de miniaturas que vem com caixa. Também. Eu acho razoável. Eu acho condizente. Eu acho adequado. Falar um meu estilo de jogo. Porque eu prefiro coisas mais. Fantasia medieval. É por. É por. É. É por. Desde o que há. Tem horror horror fantasy. Pois é. Mas aí fica pra mim falar disso. No próximo vídeo. Até porque eu não tenho um cachorro horror fantasy ainda. Então. Pessoal. Se vocês gostaram do material. É. É um review. Rápido. É a minha opinião sobre o material que vai adquirir. Rápido. É. É. Não tem a pretensão de explorar o cenário. Até porque já tem muito material sobre isso. É. Eu lembro. Você dá uma olhada no Youtube. Tem muita coisa sobre isso. O canal do Altapecário. É. Se tiver lá no canal. A gente vai colocar aqui na descrição. O canal do Altapecário. É. Então assim. Se você gostou. Se você curtiu. Deixa aí o seu like. Compartilhe com seus amigos. Nos contos. É. Seja aí no Instagram. Outras coisas aí. Manda um canalzinho no passado. Pois é. É. Pode falar. É. Seja aí. Tchau. 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 Tchau.